Olá, meu querido professor da revista Atitude, nós chegamos então à lição número 2 deste trimestre e vamos estudar o texto de 1 Samuel capítulos 1 e 2, o livro de 1 Samuel capítulos 1 e 2. E nesta lição a vida da Ana. A Ana é uma figura fantástica do Antigo Testamento, e tem importantes exemplos e lições espirituais para compartilhar conosco. Então, por meio do título A Mulher que Chora com Lágrimas, nós vamos estudar a vida de oração de Ana. O tema, então, estudado é Mulheres de Oração. E como você deve ter percebido pela sua vida e experiência cristã, as mulheres normalmente exercem ministérios profundos de oração na igreja. Quando o pastor convoca vigílias, as mulheres costumam ser o maior número de presentes. Quando nós temos ministérios de oração na igreja, é comum que seja uma mulher a representante desse ministério. É verdade que as mulheres têm experiências de dor para compartilhar com Deus em oração, e esta é a experiência de Ana. Ana, aqui, aparece debaixo de uma situação de intenso sofrimento por causa da sua infertilidade. Ela não conseguia gerar um filho para seu marido, enquanto ela tinha uma concorrente dentro de casa, que tinha vários filhos. Isso provocou muita dor e sofrimento na vida de Ana. E ela enfrentou, apesar desse desconforto todo, dessa situação de aflição, ela enfrentou o juízo de Eli, o sumo sacerdote, que não entendeu muito bem o que estava passando na vida de Ana. Então, ele faz um juízo sobre ela, ele pensa que ela está, inclusive, bêbada. Ela enfrentou também a arrogância da sua concorrente dentro de casa. Naquela época, a poligamia existia em Israel. Então, o marido, o Elcana, tinha duas esposas. E Penina era muito arrogante, fazia muito mal com este comportamento para Ana. E ela também enfrentou a insensibilidade do Elcana em alguns momentos, não percebendo que ela carecia da experiência da maternidade. E aquilo provocava nela uma angústia muito grande. Ele até tenta ser bondoso para com ela, mas ele não consegue perceber completamente o tamanho da dor de sua esposa. Então, ela busca refúgio em Deus, em oração. Então, é uma oração carregada de lágrimas, de dor e de angústia. E essas situações realmente provocam em nós um tipo diferente de oração, que é uma oração que é quase um choro, um choro na forma de oração. Esta experiência de esterilidade da Ana aparece diversas vezes no Antigo e também no Novo Testamento. Nós podemos mencionar a vida de Sara, a Rebeca, a Raquel, a esposa de Manoá, a própria Isabel lá no Novo Testamento, todas as mulheres que experimentaram essa sensação desconfortável e terrível de desejar ter um filho e não poder ter. Eu faço um destaque em especial, que é possível ser completa sem a experiência da maternidade. Apesar disso provocar ansiedade e angústia na mulher, de uma maneira geral, é possível que, mesmo sem filho, a mulher encontre realização. Realização na sua caminhada, como pessoa, como mulher. Realização familiar, como seu esposo. Realização diante de Deus, realização profissional. Mas, ainda assim, esse desejo da maternidade é um desejo legítimo. E Ana sofria por causa dele. E, além de fazer esta oração choro, nós encontramos no texto uma oração de gratidão. A oração de gratidão de Ana também aparece aqui. E esta oração de gratidão tem uma teologia muito bonita que você, professor, deveria compartilhar com os seus alunos. Nesta oração, nós encontramos uma visão de Deus muito coerente. Um Deus que é exaltado, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e que, apesar dessa situação de grandeza, dignou-se a ouvir a oração de Ana. Um Deus que liberta do pecado, que liberta do sofrimento, que liberta da opressão. Um Deus que é santo, que é completamente separado do pecado, da impureza, da injustiça e da impiedade. Um Deus que é incomparável. Não há nenhum outro como ele. Ele é único. Ele reina sozinho. Ele é o único Deus. E esta reflexão teológica aparece de maneira muito interessante na segunda oração de Ana. E, por fim, eu acho que vale a pena destacar para você aqui um tema que o autor da revista discutiu na lição em foco. E lá ele apontou dois elementos que eu acho que vale a pena destacar aqui. O primeiro deles é a descoberta de Ana, de que Deus se importa com qualquer problema, com qualquer dificuldade. Então, se alguém, de repente, está dizendo que o seu problema é pequeno, que Deus não vai se importar com ele, que isso é uma coisa muito pequena para você se preocupar, eu preciso dizer para você que Deus acompanha a sua ansiedade. Deus se importa com todos os nossos problemas, independente de alguém achar que ele é um problema pequeno. Não era pequeno para Ana e não era pequeno para Deus, consequentemente, porque Deus se importa com isso. Então, não há problema pequeno para Deus. O que nos importa, importa para Deus. Deus se importa conosco e com tudo que nos importa. E, por fim, é válido dedicar um filho a Deus? No sentido de que é possível consagrar uma criança para Deus, sim. Agora, a ação de Ana, de deixar o filho no templo, lá no tabernáculo, sendo cuidado e educado pelo sacerdote, já é uma ação vinculada a um certo tempo histórico. Hoje não dá para você pegar uma criança e entregar ao pastor para ele cuidar, ou a uma igreja, não dá para fazer isso. Mas a imagem de entregar uma criança para Deus em gratidão, ou seja, dedicar o filho a Deus, é uma imagem bonita que pode ser usada, inclusive, na apresentação de crianças depois que elas nascem no santuário, diante da igreja. É possível, então, lembrar do que aconteceu com Ana e aplicar isso às nossas vidas. E olhar para isso e dizer o seguinte, Deus se importa conosco, apesar de ninguém mais se importar, mesmo que ninguém mais se importe, Deus se importa conosco e com os nossos problemas. Vamos parar por aqui e encontro você na próxima. Até lá, se Deus quiser.